Aqui é o Jorge trazendo para você as melhores notícias do Vasco em primeira mão. Vamos para a notícia. O Vasco conseguiu efeito suspensivo para que Maurício Barbieri possa acomodar time contra o Santos, no próximo domingo, em São Januário. Na última quinta, o treinador foi punido pelo STJD com dois jogos de suspensão após expulsão na estreia do brasileiro, diante do Atlético Mineiro. Espero que agora o Barbieri consiga se concentrar em fazer o time jogar bola e vença o Santos na próxima partida em São Januário. Barbieri cumpriu a suspensão automática na rodada seguinte, contra o Palmeiras, e posteriormente foi condenado a ficar outra partida fora. O Vasco havia informado que discordava da decisão e recorreria. Veja como foi a expulsão, mas antes, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber notícias do Vasco todos os dias. O técnico foi expulso aos 36 minutos do primeiro tempo do jogo realizado no Mineirão, em Belo Horizonte. O árbitro Rafael Claus relatou o seguinte na súmula. Expulso direto, após eu receber a informação do quarto árbitro que o mesmo teria xingado com os seguintes dizeres, vai tomar no C, vai se F, repetindo duas vezes essa fala e dando soco no ar. Ao término da partida, o mesmo veio ao vestiário da arbitragem se desculpar pelo ocorrido. No último vídeo mostramos a série ameaça que o técnico Barbieri recebeu ontem. O vídeo já está passando na sua tela, clica nele e confira a confusão que rolou. Te vejo em alguns segundos. Um forte abraço!